Cientistas da Universidade Estadual Paulista, em Araraquara, no interior de São Paulo, descobriram que o veneno da cobra brasileira, jararacussu, é capaz de inibir a ação do coronavírus. De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, o animal é responsável por 90% dos envenenamentos por picadas no Brasil. Antes temida, agora a cobra pode ajudar no desenvolvimento científico. Os pesquisadores separaram um pedaço de proteína do veneno e aplicaram em células de macacos em laboratório. Depois de uma hora, o SARS-CoV-2 foi colocado no experimento. Então, os cientistas observaram que a capacidade de recuperação do vírus causador da covid-19 caiu 75%. Após a descoberta, o ensaio foi publicado em um artigo da revista científica International Molecules. O achado pode ajudar na produção de um medicamento para tratar pessoas infectadas com a covid-19. Os pesquisadores pretendem analisar a eficácia de outras dosagens da molécula para observar se ela é capaz, por exemplo, de evitar que o vírus a infecte e também deve ser avaliada a reação em células já infectadas. Os testes ainda devem ser feitos em seres humanos. Mas a boa notícia é que a substância é simples de se sintetizar, o que facilitaria o processo de produção em larga escala caso vire um medicamento para o tratamento da covid-19. A jararacuçu é uma espécie comum nos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia. Os cientistas alertam que a picada da cobra não previne nem auxilia no tratamento da covid-19. Pelo contrário, pode causar inchaço, hemorragia, necrose do tecido da região afetada e, em casos mais graves, a amputação do membro que sofrer a lesão. Em caso de acidente com a espécie, a pessoa deve procurar uma unidade de saúde o mais rápido possível.